Muita, que pariu! É a vergonha do Brasil! Eu não tô vendo nada sobre essa doença da polícia, porque eu não percebi violência nenhuma da parte da torcida na hora deles. Vamos fazer dança de sininho, vai ver aí, velho. Cada um que vem com a família pra ver o jogo tranquilo e um só pra esse tipo de... Vamos embora! Vamos embora!